Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Nessa prévia de jogo para esse confronto contra o Danúbio, é muito importante explicar para vocês o cenário que o Atlético vive. Que é basicamente uma dúvida se escala o time titular ou reserva. Mas não é uma dúvida mediante a nada, é uma dúvida que tem uma base. Que é basicamente, se o Atlético tiver o jogo contra o Fortaleza cancelado junto a todo o campeonato brasileiro Que tem essa expectativa de um cancelamento ou adiamento dos jogos pelas próximas duas rodadas O Atlético vai com o time titular contra o Danúbio porque entende que precisa manter o ritmo de jogo E vai ficar um bom intervalo que não estava esperando sem jogos. Então a gente tem uma possibilidade sim de ter os principais jogadores em campo contra o Danúbio Existe uma reunião rolando entre os clubes da Libra que formalizaria um pedido de adiamento dos jogos para a CBF E a partir disso você tem ali também a resposta da CBF. Então não é certo que a gente vá com o time em reserva. Mas caso tudo se mantenha como está nesse momento, aí sim a ideia é o Atlético ir com o time em reserva. Se tudo se mantiver como está nesse momento, o Atlético não vai nem com o time misto, pelo que eu soube O Atlético vai com o time completamente em reserva porque entende que dá para botar alguns dos principais jogadores no banco Vai tocando ali o jogo com os jogadores em reservas e conforme a necessidade aparecer Porque a gente sabe que o Danúbio é um dos principais adversários que o Atlético tem nesse início de Copa Sul-Americana Ou o principal adversário no grupo, né? O Esportivo Ameliano e o Raios Uliano estão bem abaixo do Danúbio O Esportivo Ameliano até mostrou ser um pouquinho melhor do que eu imaginava Mas o Danúbio realmente foi o time que mais trouxe dificuldade para o Atlético Mas aí o Atlético teria o suporte de jogadores importantes vindo do banco Que querendo ou não estão ali dando uma sustentação para esse time em reserva Mas no final das contas o foco seria realmente nos jogadores de reservas E eu queria vir aqui discutir com vocês, repercutir com vocês o seguinte Atlético e Danúbio, time em reserva O que a gente pode focar? O que a gente pode acreditar que vai sair ali de diferente? Ou vai ser só mais um jogo protocolar que os reservas vão entrar em campo? Ou vai ser só mais um jogo protocolar que a gente não vai ter nada de mais acontecendo? Porque eu acho que nesse cenário o Atlético perder a oportunidade de utilizar o campo O Atlético perder a oportunidade de utilizar ali vários dos principais jogadores Que ainda estão precisando se entrosar Que ainda estão precisando ganhar ainda mais moral Ainda mais no jogo em casa contra um adversário fraco Eu acho que olhar para o time em reserva Você precisa pelo menos ter um retorno ali para o Atlético E eu acho que hoje Quais são as principais peças do time em reserva? Vamos lá, Léo Link Mas acredito que não tenha muito problema para o Bento jogar O Bento vem de uma atuação muito boa contra o Palmeiras Aí você deve ter o Madson na lateral direita Aí você na lateral esquerda pode botar o Fernando Mas o Fernando pode jogar no final de semana Já que o Esquivel está suspenso no Campeonato Brasileiro Então você pode ter o Esquivel Aí você na avulância tem o Filipinho Tem o Christian Tem o Fernandinho que também está suspenso no Campeonato Brasileiro E na frente você tem o Julimar Que atua em vários momentos de titular Nessa temporada pelo Atlético E você tem o Maestriani É mais ou menos essa a base que eu vejo para o Atlético Manter pelo menos 60, 70% do time ali Apenas com jogadores de reservas Então eu acho que o primeiro ponto a se falar São de jogadores que são importantes Estão no banco Eu não sei nem se ameaçam a vaga no time titular hoje Mas é importante manter esses jogadores acesos É importante manter esses jogadores com uma importância Mesmo que seja mínima ao longo da temporada Como por exemplo é o caso do Christian O Christian era um jogador que a gente tinha muita expectativa Por tudo que entregou em 2023 É verdade que não jogou no mesmo posicionamento Que jogou na temporada passada Mas um Christian que não deu as respostas Que a gente imaginava ainda nesse ano E um Christian que Assim, a gente ainda acredita Que pode ser uma peça muito importante Para o elenco do Atlético Um Christian que a gente ainda entende Que pode colaborar muito com o elenco do Atlético Então um bom jogo do Christian Que eu nem acho que vem tão mal Quanto a maioria vem falando Mas um bom jogo do Christian Pode ser fundamental para a gente recuperar a moral do Christian Para a gente recuperar Essa capacidade competitiva do Christian Que sempre foi tão alta Essa capacidade de oferecer tanta coisa Para o jogo Um meia muito completo Passe curto, passe longo Boa dinâmica Boa capacidade de pressão Sabe jogar de volante Sabe jogar aberto Sabe jogar por dentro Então acho que o Kuk Ele ainda tem uma missão ali De trabalhar melhor o Christian Nem para que o Christian Seja o 12º, 13º, 14º jogador Eu acho que se a gente tem Ali 5 substituições na cabeça Para os principais jogos do Campeonato Brasileiro A gente precisa contar com o Christian Aí você tem também Um titular como o Gonzalo Maestriani E nesse momento é muito difícil Você ficar pedindo Maestriani Maestriani, Maestriani no time Porque o Pablo acaba de fazer Uma partidaça contra o Palmeiras Só que é isso Se o Maestriani quiser manter De alguma maneira A chama da competitividade Por essa vaga no ataque aceso Ele precisa entrar contra o Danube E fazer o que ele vem fazendo de melhor Que é gol na Copa Sul-Americana Os números do Maestriani São incríveis na temporada 20 participações em gol 20 participações em gol Então é um sentimento ali Que o Maestriani Volto a dizer É uma peça que eu acho Que também é mal aproveitada Mas é um sentimento também De um jogador Que tem uma capacidade Muito grande De ser uma peça diferencial Ali pra gente Ser uma peça desequilibrante Ali pra gente O melhor finalizador do grupo Sem a menor dúvida Aí você tem Outros reservas importantes Como o caso do Filipinho O Filipinho é um jogador Que pode brigar Pela vaga de titular Contra o Fortaleza Pode ser o Cristian por ali Pode ser o Filipinho Enfim O Tecnicoca tem algumas opções O Filipinho É de uma regularidade Impressionante Dificilmente você vê Um momento do jogo Que o Filipinho tá mal É um volante Muito mais de características Defensivas Do que de características Ofensivas Isso ninguém tem dúvida Mas até pensando No jogo que a gente precisa De uma proteção defensiva Maior contra o Fortaleza Por estar jogando Fora de casa Por não ter o Fernandinho Pra controlar o jogo ali O Filipinho Só surge com uma boa opção E eu tenho certeza Que uma excelente partida Do Filipinho Contra A equipe do Danube Faz diferença Nessa escolha Do técnico Cuca Aí você também Tem os jogadores da base Jogadores da base ali Que vem entrando Nem que seja o mínimo Mas manter acesa Essa chama da base Do Atlético João Cruz Entrou contra o Raizuliano Marcão fez uma partida Muito consistente Contra o Raizuliano Não chegaria Nenhum problema De ter o Nicão Ter o Marcão Nicão não Ter o Marcão titular Contra Ter o Marcão titular Contra a equipe Do Danube Acho que o Marcão Precisa ganhar casca Acho que o Marcão Precisa ganhar moral É aquilo que eu sempre Falo pra vocês Às vezes a função da base É evitar que a gente Faça contratações ruins Quem sabe o Marcão Não evita que a gente Precise ainda mais De um zagueiro No meio do ano ali Então assim É um sentimento Que o Cuca Em questão de jogo Do time titular Ele não vai forçar Tanto Ele não vai ganhar Muitas coisas Nesse jogo Mas é um sentimento Que nesse Cenário de olhar O time reserva Um João Cruz Pode se destacar Um Felipinho Pode se destacar Um Cristian Pode se destacar Um Astrano Pode se destacar A gente pode ter Por exemplo Um Benítez Dando uma resposta Melhor Do que deu Nos últimos jogos Sabe Pelo menos No último jogo Que entrou Você pode ter Um Julimar Que eu acho Que entrou bem Contra o Palmeiras O Cuca Falou que ia apostar No Julimar O Cuca Falou que ia acreditar No Julimar Como uma peça Que ele utilizaria Para a sequência Porque não pode ser Um momento Da gente também Ter um Julimar Ali Num processo de crescimento Que a gente já viu O Canobi A gente já viu O Cuide Aparentemente O técnico Que gosta muito De Julimar Então é um sentimento Assim de A gente mudar A camada Do elenco Que a gente olha A gente não vai olhar Para os nossos Principais jogadores Natural que esse time Tenha mais limitações Mas quem sabe Que Num time De limitações Mediante limitações A gente também Não tenha um time Que encontre Boas Soluções Valeu pessoal Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreve no canal E aposta na vitória Do Atlético Amanhã na KTO É a sugestão Que eu dou Para vocês E aí E aí E aí Obrigado.